Oi pessoal, aqui é Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é o bolo da nossa live e como muita gente tá pedindo pra gente editar ele rápido, pra todo mundo aprender, então a gente vai fazer umas edições aí dos bolos que vocês mais preferiram, tá? Agora eu tô mostrando o bolo pop-it, sim, o bolo mais pedido aqui, que era esse tema que tá tão em alta, que é o bolo pop-it. Então eu comprei essa placa de acetato, aonde que ela já vem os desenhos do pop-it, tá bom? Então eu vou passar o meu chocolate, neste caso não estou usando o chocolate já pintado, porque eu vou fazer a pintura do nosso bolo, tá? Então eu coloco o meu chocolate, dou umas batidinhas, viu que eu coloco uma espátula de baixo da nossa placa, vou dando batidinhas para tirar qualquer bolha de ar que esteja de baixo entre a placa e o chocolate, tá? Então eu vou fazer isso até sentir que a minha placa está completamente coberta. Neste momento eu dou um tempo, tá? Pra minha placa, pra ela ficar durinha ao toque. Tô aproveitando aí e fazendo uns pop-itzinhos pequenininhos pra gente enfeitar o nosso bolo em cima, tá? Então a mesma coisa eu faço, bato e levo pro congelador. Tô aí com a minha placa e eu vou ir monitorando pra saber a hora que ela está macia ao toque, mas ela não suja a mão, tá? Tô fazendo esse movimento aí só mesmo pra acabar esfriando mais rápido. Até na live eu liguei o climatizador, né, que deixa o ar um pouquinho mais frio, pra poder ir esfriando essa placa nossa, tá? Então ela tem que estar macia ao toque, mas sem grudar na mão. Nesse momento você leva ela para o seu bolo. Só você simplesmente apoia, vai pedir ajuda aí de alguém, pede pra segurar, pra você tá colocando aí a fita crepe no seu bolo, tá? Então vamos colocar aí a fita, deixando bem presinho. Se a sua placa for menor que o bolo, você vai ter que fazer um encaixe aí de placa, tá? Você vai ter que colocar mais um pedaço de placa e aí você vai encaixando. Eu levo pro congelador, tá? Nesse momento eu já tirei os meus desenhozinhos, tá? Eles já saíram aí, porém eu quero fazê-los de pirulito. Então eu peguei um cabinho de pirulito, de chocolate, peguei um pouquinho do meu chocolate, corto o meu cabinho da altura que eu quero, melo o meu cabinho no chocolate e coloco nas minhas forminhas, tá? Desse jeito, porque essa forma, gente, ela não é de pirulito. Essa forma é só de um chocolatezinho, é forminha de chocolate. Então como não é pirulito, você tem que fazer uma gambiarra pra poder virar um pirulito, tá? E aí na hora da live eu tava mostrando as minhas rosas de ganache, gente. Viram que linda? E aí tá a hora certinha de você tirar o seu acetato do seu chocolate. Gente, pra saber a hora certa de tirar, você vai ver ele um pouco esbranquiçado. Este é o momento de você tirar. Quando ele está esbranquiçado, tá? Não pode esperar muito tempo, porque senão ele pode acabar dando água no seu chocolate. Então na verdade a gente tem que esperar só resfriar. Resfriou, começou a placa de acetato ficar esbranquiçada, é nesse momento que você tira, tá? E agora a pintura é livre, tá gente? Eu usei pó decorativo comestível. E aí você vai fazendo do jeito que você desejar. Inicialmente eu fui fazendo aleatório e depois eu pensei que eu poderia ter feito cada fileira de uma cor, tá? Mas aí é a inspiração que você deseja, tá bom? Então você pode fazer cada fileira de uma cor ou você pode fazer desse jeito que eu fiz aí, que foi aleatório, tá? Lembrando que o pó decorativo você vai passando aí por todo o seu bolo. Tem como pintar com a bombinha também, tá? No caso aí a minha bombinha acabou que estava um pouco entupida, não estava saindo a cor que eu gostaria. Então eu continuei na mão, mas tem como sim você fazer ela também desse jeito, pintando com a bombinha, tá? É até mais prático. Agora, gente, depois que eu fui pintando todo o meu bolo, depois que eu pintei todo o meu bolo, coloquei, ó, amarelo, fluorescente, coloquei azul, coloquei rosa, tá? Tudo cores mais clarinhas, tá? Só mesmo o amarelo que era um pouco mais chamativo, tá? E depois que eu passei por todo o meu bolo, que eu fiz a pintura por todo o meu bolo, deixando ele da cor certinha que eu queria, tá? No caso aí, como eu disse pra vocês, vocês podem explorar, colocar cada fileira de um jeito e assim por diante. Eu vim com o pó na car, na minha bombinha, pó na car com álcool de cereal e fui dando o efeito de perolado, tá, gente? Sempre balançando pra direita e pra esquerda pra dar esse efeito. Olha como muda a cor e o brilho que ele fica. Pessoal, neste bolo, eu não fiz a limpeza da minha bandeja, porque, na minha opinião, a bandeja tava combinando com a pintura que eu fiz no pop-it. Às vezes a gente faz pinturas em bolos e não combina. Mas nesse caso aí, eu achei que super combinou a bandeja, tá? Sujinha com os pós e com o pó perolado. Eu gostei do jeito que ficou na minha bandeja, então eu não fiz a limpeza, tá? Mas isso é opcional. Se você acha que deve limpar, limpe. Eu também sou aquela que gosta de deixar tudo limpinho. Mas quando combina, eu deixo, tá? Então eu coloquei aí chantilly. A única hora que eu utilizei chantilly aí no meu bolo foi essa hora, tá, gente? Coloquei na parte de cima chantilly e aí escolhi o acabamento em espiral pra tá colocando aí. Eu coloquei alguns confetezinhos, tá, gente? É, da cor branca na parte de cima também. Alguns confetezinhos só mesmo pra dar um detalhezinho. E agora eu peguei os meus pirulitos de pop-it que a gente fez e vou fazer uma pintura neles também, tá, gente? Então eu também passei o pop-it. Gente, os pop-its de verdade, eles não têm uma cor definida. Às vezes a gente acha de uma cor mais escura, de cor mais clara. Então você pode explorar. Às vezes é de listra, às vezes é tudo misturado a cor. Não tem uma regra. Então a cor é aquela que você deseja colocar, tá? Aí tá os confetezinhos que eu falei pra vocês que eu queria colocar na parte de cima. Eu coloquei acompanhando o meu espiral. Então eu coloquei na palma da minha mão e fui colocando aí no meu espiral, tá? Até completar ele todo. Era só pra dar um charmezinho mesmo a mais. Ah, outra coisa. Também borrifei o meu pó perolado na parte branca, tá? Pra dar o mesmo efeito perolado da lateral do meu bolo. E agora eu vou colocar os meus pop-its. Pessoal, pra quem quiser ver, tá? O meu dia-a-dia, como foi aí no dia da gravação do curso. Vou liberar um vlog pra vocês lá na Casa dos Gontígio, tá? Pra quem não me acompanha lá na Casa dos Gontígio, eu mostro muito sobre o meu dia-a-dia. Tem vídeo lá toda terça e sexta. Então fique ligadinho lá também pra você acompanhar sobre o meu dia-a-dia. E olha como ficou muito fofo o nosso bolo de pop-it. E foi super rápido de fazer. Olha que lindo que ele ficou. E, obviamente, esse bolo era pra gente, por isso que eu estava sem máscara. E eu vou partir pra vocês verem como que ele também ficou por dentro. Ficou super suculento, uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa decoração, que vocês se inspirem. E se vocês se inspirarem nas minhas decorações, lembre-se de me marcar lá no Instagram, tá? Delícias da Lorena Gontígio. Tô liberando conteúdo fresquinho pra vocês todos os dias lá, tá bom? Por aqui também tem vídeo todos os dias. E no Facebook duas vezes por dia. Tamo trabalhando, tamo no foco, tamo com fé. E vamos conseguir conquistar muito mais. E olha que delícia que ficou o nosso bolo por dentro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa decoração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!